é que eu soube que hoje não tem escola dominical para os adultos, então o meu tempo é livre. Louvado seja Deus. Porque eu tenho esse problema. Quando eu tenho esse convite e venho para cá, é inevitável. Eu começo a meditar e pensar. Eu gosto muito de ouvir pregações, e, de repente, eu sou capturado por alguns textos. E, dessa vez, eu fui capturado por um texto, mas ele é muito grande, muito grande. E eu estava com uma grande angústia, porque dizem que não é muito bom a gente ler um texto muito grande com os irmãos, porque os irmãos começam a prestar atenção em outras coisas, vão contar quantos quadrados de cores diferentes têm, quantas lâmpadas. Dizem que é um perigo. É um perigo. Então eu estava sem saber, e agora eu estou livre. A gente vai poder ler. É um capítulo inteiro. São 44 versículos, e eu estou em plena paz, porque eu sei que os irmãos que estão aqui vêm, não porque quem está aqui na frente consegue capturar a atenção de vocês. Vocês vêm porque não tem lugar melhor para estar. Vocês vêm porque a gente sabe que quando a palavra é aberta, o próprio Deus fala conosco. E eu estou mega em paz agora, porque eu tenho tempo, a gente tem a Bíblia, e os irmãos é que querem. Louvado seja Deus. Antes de ler, só a título de introdução, queria lembrar-vos que o ser humano, desde há muito, ele utiliza uma metáfora para a vida. E essa metáfora é a viagem. E talvez dos escritos mais antigos que você encontra, como os escritos de Homero, Odisseia, Ilíada, são viagens com uma estrutura metafórica a respeito da vida. E se nós olharmos para nós, na nossa sociedade, ainda hoje, a viagem como uma comparação para a vida é muito usado. É até um canal para crianças no YouTube cristão que é Minha Vida é uma Viagem. Isso é muito comum, e talvez até didático, porque nessa comparação da vida como uma viagem, e talvez uma das estruturas de viagem longa, mais antigas que se tem são as viagens navais, marítimas. Algo que até hoje é também muito usado a respeito das difíceis circunstâncias da vida, também como metáfora, são as tempestades. Não é assim. Às vezes, ainda hoje, alguém que a gente tem maior intimidade, e pergunta como é que estão as coisas, e talvez você não quer dar muitos detalhes, mas também você não vai subtrair a realidade, e você diz, e a pessoa vai entender, eu estou enfrentando uma tempestade, e todos nós vamos entender o que é isso, não é verdade? E eu estou dizendo isso porque me parece que as escrituras no texto que nós vamos ler, ela vai nos ajudar a pegar emprestado essa figura da viagem e das tempestades para nos ajudar a tirar lições para as nossas vidas. É por isso que o texto que nós vamos ler, grande como eu falei que é, vocês todos animados para ler, eu queria que nós lêssemos nessa perspectiva não só de entender uma história de uma viagem ou de uma tempestade, mas também responder uma pergunta para os nossos corações. Como enfrentar o caos? Como é que a gente enfrenta o caos? Vamos viajar? Estão preparados? Atos capítulo 27 abram lá é palavra de Deus. Enquanto vocês abrem um pequeno elemento aqui histórico dos meus ajudantes teólogos e estudiosos das escrituras. Quem escreve o livro de Atos é um irmão muito querido nosso. O nome dele é Lucas. Lucas médico. Lucas estruturado em uma cultura grega e talvez ele mais do que qualquer um outro conheça essa estrutura literária das viagens como uma metáfora da vida. É Lucas inspirado por Deus que resolve gastar tanto tempo escrevendo sobre essa viagem e sobre essa tempestade. Eu imagino que na instrumentalidade do espírito ele tem muita coisa para falar conosco. Mas tem mais um detalhe. Lucas não apenas escreve. Lucas está nessa viagem. Ele está no navio. E você vai poder confirmar isso comigo enquanto nós lermos porque a gente identifica várias utilizações daquele pronome da primeira pessoa do plural que é o nós que inclui quem está escrevendo. Lucas está na viagem. Lucas tem essa estrutura de que sabe que as pessoas entendem a viagem como a metáfora da vida as tempestades como a metáfora das grandes dificuldades que nós enfrentamos e nós podemos então ler esse texto para responder para a nossa alma para o nosso coração para a nossa vida como enfrentar o caos. Estão animados? Vocês não podem mas eu posso tomar uma água antes de ler. Atos 27 Apertem os cintos Vamos lá Quando foi decidido que navegássemos para a Itália entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio da corte imperial embarcando num navio adramitino que estava de partida para costear para a Ásia fizemos-nos ao mar indo conosco Aristarco Macedônio de Tessalônica no dia seguinte chegamos a Sidon e Júlio tratando Paulo com humanidade permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência partindo dali navegamos sobre a proteção de Chipre por serem os ventos contrários e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha chegamos a Mirra na Lícia achando ali o centurião um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália nele nos fez embarcar navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte indiquenido não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário navegamos sobre a proteção de Creta na altura de Salmona costeando-a penosamente chegamos a um lugar chamado Bons Portos perto do qual estava a cidade de Lazeia depois de muito tempo tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum admoestava os paulo dizendo-lhes senhores eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa com dano com muito prejuízo não só da carga e do navio mas também da nossa vida mas o centurião o Júlio dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia não sendo o porto próprio para invernar a maioria deles era de opinião que partíssemos dali para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno visto ser um porto de Creta o qual olhava para o nordeste e para o sudeste soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta entretanto não muito depois desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão e sendo o navio arrastado com violência sem poder resistir ao vento cessamos a manobra e nos fomos deixando levar passando sobre a proteção de uma ilhota chamada cauda a custo conseguimos recolher o bote e levantando este usaram de todos os meios para singir o navio e temendo que dessem nascerte arriaram os aparelhos e foram ao léu açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte já aliviavam o navio e ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio e não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas caindo sobre nós grande tempestade dissipou-se afinal toda esperança de salvamento havendo todos estado muito tempo sem comer Paulo pondo-se em pé no meio deles disse senhores na verdade era preciso terem me atendido e não partir de creta para evitar este dano e perda mas já agora vos aconselho bom ânimo porque nenhuma vida se perderá entre vós mas somente o navio porque esta mesma noite um anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo dizendo oh Paulo não temas é preciso que compareça a esperante César e eis que Deus por sua graça te deu todos quantos navegam contigo portanto senhores tem de bom ânimo pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito porém é necessário que vamos dar a uma ilha quando chegou a décima quarta noite sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático por volta da meia noite pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra e lançando o prumo acharam vinte braças passando um pouco mais adiante tornaram a lançar o prumo acharam quinze braças e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos lançaram da popa quatro âncoras e oravam para que rompesse o dia procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote ao mar a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa disse Paulo ao centurião e aos soldados ó se estes não permanecerem a bordo vós não podereis salvar-vos então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se enquanto amanhecia Paulo rogava que todos se alimentassem dizendo hoje é o décimo quarto dia em que esperando estáis sem comer nada tendo provado eu vos rogo que comais alguma coisa porque disto depende a vossa segurança pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo tendo dito isto tomando um pão deu graças a Deus na presença de todos e depois e depois de o partir começou a comer todos cobraram ânimo e se puseram também a comer estávamos no navio 276 pessoas ao todo refeitos com a comida aliviaram aliviaram o navio lançando o trigo ao mar quando amanheceu não reconheceram a terra mas avistaram uma enseada onde havia uma praia então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio levantando as âncoras deixaram-no ir ao mar largando também as amarras do leme e alçando a vela da proa ao vento dirigiram-se para a praia dando porém num lugar onde duas correntes se encontravam encalharam ali o navio a proa encravou-se e ela ficou imóvel mas a popa se abria pela violência do mar o parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse mas o centurião querendo salvar a pau impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra quanto aos demais que se salvasse uns em tábuas e outros em destroços do navio e foi assim que todos se salvaram em terra ponto final terminamos a leitura uau não é uma história emocionante pungente cheia de elementos que eu chamaria de caóticos não vou voltar porque eu sei que vocês prestaram atenção mas a quantidade de ventos contrários a quantidade de condições penosas a quantidade de tempestades a quantidade de trevas a quantidade de desespero a quantidade de depressão a quantidade de desesperança tá louco o texto é um caos ou não é é um caos e eu propus a vocês que nós lêssemos o texto na perspectiva de responder aos nossos corações como é que a gente vive como é que a gente enfrenta o caos e eu queria então passear nesse texto observando a postura de um irmãozinho o nosso o nome dele é Paulo vocês perceberam aqui toda a narrativa do caos onde Lucas está presente ela pontua pra nós como enfrentar o caos e eu quero então olhar pra essa postura pra esse comportamento pra vida do nosso irmão o apóstolo Paulo e a primeira coisa que eu queria tratar com vocês é talvez um dos assuntos mais difíceis das escrituras sagradas sério mesmo é um dos assuntos que mais debates teológicos gera é um dos assuntos que mais as pessoas perguntam pra nós na própria igreja e é um dos assuntos que eu não não tenho dificuldade de reconhecer é difícil de entender que é nós conciliarmos a soberania de Deus todo poderoso e a responsabilidade humana no que faz no quando faz e no como faz deixa eu pontuar aqui esse ponto da seguinte forma a Bíblia o tempo inteiro ela apresenta essa verdade ela não se preocupa muito em explicar de um jeito que eu ou você entendamos na nossa limitação humana não é essa a intenção das escrituras mas é revelar uma verdade vamos aqui devagar deixa eu perguntar pra você qual é a sua cosmovisão a respeito da história do mundo qual é a compreensão de vida que você tem a respeito da sua história deixa eu propor aqui duas correntes de pensamento e você aí vai pensando em qual das duas você se filia tá bom existem duas correntes nessa época aqui do apóstolo Paulo muito forte já nos gregos que sempre foram muito filósofos muito pensadores e você tinha então a figura dos estoicos e você tem a posição dos epicureus qual é a cosmovisão que essas linhas de pensamento tem a respeito da história humana e a respeito da sua própria história pessoal de um lado você tem os estoicos e os estoicos nós conhecemos um pouco até de conhecimento geral quem que é o estoico é aquele que aguenta tudo por quê? porque o estoico ele é fatalista para o estoico tudo é fixo é definido mas nada com sentido mas o que cabe a você é você aguentar porque você dá conta então você tem que ter aquele instinto aquela força estoica de aguentar porque você tem essa força porque tudo é fatal acontece e você tem que estar preparado para na força do seu braço sem que as coisas incitem um significado e sem que você consiga mudar nada você tem que aguentar essa é uma linha de pensamento do outro lado você tem uma outra linha que são os epicureus que para eles é exatamente o contrário a história é completamente aleatória pode acontecer qualquer coisa isso só depende de você as suas escolhas as suas decisões as suas ações definem a história e agora então eu pergunto novamente qual é a sua forma de enxergar a história e a sua história você encara em uma dimensão estoica de eu aguento está tudo definido e tudo fixo e cabe a mim aguentar e eu dou conta ou você é de outro lado daquele que diz eu faço a minha história eu construo o meu destino os resultados estão nas minhas mãos como que você responde talvez eu pudesse até fazer uma enquete aqui mas não vou não fato é que enquanto a gente diga que essas sejam correntes de pensamentos gregas e antigas vamos ser honestos é mais ou menos a visão de mundo que um ser humano consegue ter ou ele simplesmente se entrega e no máximo ele tem que ser forte para aguentar tudo ou então ele é senhor da sua existência sabe o que que é curioso nas escrituras é que não é nenhum nem outro a cosmovisão de quem conhece as escrituras a respeito da história ela é extremamente complexa e ela não cabe muito bem na nossa mente mas ela é reiteradamente apresentada nas escrituras e aqui mais uma vez nós temos a cosmovisão a respeito da história e da nossa história de uma maneira extremamente complexa mas é da da maneira verdadeira reparem comigo em um dado momento nós temos aqui o apóstolo Paulo dizendo no versículo 22 ele diz nenhuma vida vai se perder vocês leram isso comigo nenhuma vida vai se perder mas ele diz mais ele diz o Deus que é o Deus é o Deus criador de todas as coisas é o Deus soberano ele já revelou que vai todo mundo sobreviver não é isso que está aí ele diz vocês podem ter bom ânimo vai todo mundo sobreviver por quê? porque Deus falou quem é que está regendo essa história? Deus quem é que sabe o final dessa história? Deus e ele diz como quem sabe como que é a palavra de um profeta na boca de Deus vocês lembram de Deuteronômio 18? Deuteronômio 18 ele tem um ensino muito importante a respeito de qualquer pessoa que alega ter uma revelação de Deus ele diz assim quando eu der um profeta eu vou falar ao profeta e o que ele falar vai acontecer porque é da minha boca mas ele termina no final de Deuteronômio 18 dizendo mas se alguém falar algo como sendo um profeta dizendo que é Deus quem revelou se não acontecer pode matar é simples assim Paulo tem tanta certeza de que Deus por algum motivo revelou a janela do futuro para Paulo dizendo vai todo mundo sobreviver e Paulo então diz vai todo mundo sobreviver e ele ainda vai dizendo nos versículos seguintes termina aí pelo 25 e o 26 ele vai dizendo então vai acontecer como Deus falou certo? certo mas aí o texto continua de repente a gente se depara com uma coisa curiosa quando o navio ainda está de noite e eles começam a perceber que lançando o prumo sai de 20 braças para 15 braças em pouco espaço de tempo o texto diz que os marinheiros portanto são aqueles que dominam o sistema do navio e o sistema marítimo eles ficam tão preocupados que eles armam o esquema eles dizem bem está de noite não sabemos o que tem pela frente deve ter pedra nós estamos nos aproximando vai ficar raso então nós que somos marinheiros vamos ó fugir e aí o texto diz que Paulo percebeu a estratagema versículo 30 procurando os marinheiros fugir do navio tendo arriado o bote a pretexto de que estavam para lançar para lançar âncoras da proa disse Paulo aí Paulo percebeu ele vai no centurião que a autoridade romana lembre-se que Paulo aqui é preso ele vai no centurião e nos soldados e o que que ele diz se estes homens não permanecerem a bordo vós não poderei salvar-vos ué não entendi quer dizer que aqui para eles não morrerem depende de que? depende do que eles vão fazer depende dos marinheiros ficarem no navio e aí o versículo continua porque eles estão há quantos dias sem comer? 14 então chega aqui no 34 ele diz vocês precisam comer porque é disto que depende a vossa segurança então peraí ele tem certeza que vai todo mundo viver ou não? como é que ele tem certeza que vai todo mundo viver mas ao mesmo tempo ele sabe os marinheiros não podem fugir eles precisam ficar no navio senão nós vamos morrer como é que ao mesmo tempo ele sabe ninguém vai morrer mas ele diz tem que comer senão vai morrer como é que é isso? é exatamente assim é exatamente assim Paulo não é um estoico para dizer não vai todo mundo viver então eu estou aqui abraçado no mastro e que se exploda todo mundo o que tem que ser será não, não é assim mas ao mesmo tempo ele não é nós definimos o nosso destino a nossa história está nas nossas mãos nós fazemos e acontecemos não é ao mesmo tempo ele diz a história está nas mãos de Deus mas ao mesmo tempo ele diz nós temos uma responsabilidade de viver de acordo com aquilo que são a clareza e os ensinos que Deus tem para nós nas diversas situações da vida então a soberania de Deus e a responsabilidade humana nas suas ações elas são simplesmente duas verdades esclarecidas nas escrituras sabe qual é o triste? eu vou dizer qual é o triste é que talvez eu ou você tenhamos dificuldade de entender isso e a gente não para para pensar que é limitação nossa a gente não dá conta de entender tudo não a gente não a gente vai dizer a Bíblia está errada ou Deus está errado ou esse ensino está errado quem escreveu esse capítulo está errado porque a gente acha que o senhor do conhecimento é o nosso cérebro então deixa eu dizer uma coisa para vocês quando você tem uma cosmovisão bíblica a respeito da vida você tem simplesmente o melhor dos mundos vamos tentar pensar em alguns exemplos certo? então a Bíblia diz que Deus é o provedor Deus é quem nos sustenta certo? se você tem uma cosmovisão errada você vai dizer então vou ficar sentado no meu sofá porque vai cair um hambúrguer aqui não é Deus que sustenta? essa é uma cosmovisão rasa então você está desempregado a pandemia bateu na porta do seu empreendimento do seu trabalho é você que perdeu tudo e nós sabemos que é Deus quem provê todas as coisas mas você é como Paulo você sabe que Deus é soberano inclusive nessa sua falta de trabalho mas você toma seu banho você faz a sua barba você arruma o seu currículo e você vai para a entrevista e você vai entregar ou então você senta e você vai estudar você vai fazer a prova ou você que tem um currículo você começa por baixo ou você faz e acontece e você saberá que se uma porta se abrir foi Deus que abriu ou se ela ficar fechada você sabe Deus está mantendo fechada mas você sabe que de um lado preste atenção esse negócio é difícil mas eu preciso que você entenda porque isso faz com que a gente deixe de lado a paralisia dos maus tempos mas também a gente reconheça que nós não somos senhores da nossa existência você precisa disso Deus faz com que as nossas ações as nossas decisões elas tenham uma relevância tal que ele as juntará no conserto da sua vontade para produzir ao final os seus propósitos é simples assim ou difícil assim então você está com problema de relacionamento e aí você é desses que talvez como eles aqui dissipou-se afinal toda esperança de reconciliação e aí mais uma vez se você tem compreensões rasas a respeito da vida você fala assim é foi Deus que me pôs nessa complicação aqui mesmo essa família esse aqui falou assim eu não faço mais nada eu largo aqui não é Deus mesmo e Deus não é soberano mesmo então vai se facilar tudo mesmo porque é Deus e você é raso porque de um lado você precisa olhar para essa crise e você sabe porque as escrituras vão dizer para você perdoa mais uma vez ou ela vai dizer para você se arrependa e peça perdão mais uma vez mas você não é senhor e nem você consegue resolver o relacionamento mas você sabe que se você perdoa mais uma vez ou se você se quebranta se você perde perdão mais uma vez e de repente lá esse relacionamento que você acha que não tem esperança ele é restaurado e renovado você saberá que foi Deus conquanto nós não somos os indiferentes e largados porque a gente por uma por uma pretensa por um pretenso conhecimento de uma soberania de Deus Deus é soberano e nós responsáveis pelas nossas ações e se isso ainda não fechou na sua mente eu queria só dizer para você que não precisa fechar mas é assim que Deus nos revela e Deus consegue talvez eu vou terminar esse ponto porque com quanto eu vou demorar muito mas não pode ser demais talvez um dos melhores textos que nos ajude a entender isso seja a história de Jó onde fica nítido para nós que Deus não é o autor do mal mas ele não é pego de surpresa pelo mal e ele é tão sábio que ele dá uma rasteira no mal e no meio de tudo que parece as grandes crises e tragédias até do mal no final tudo tem que realizar os propósitos de Deus é assim vocês lembram da história de Jó é Satanás que fala para Deus que ninguém serve a Deus por causa de Deus todo mundo serve a Deus por conta do que vai ganhar e Deus fala não é assim e Satanás fala é sim isso tudo aí ó esse povo quer 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 ter bens quer ter família eles querem querem ter beleza eles querem ter sucesso e estão tudo esperando que o senhor dê isso tira tira o dinheiro tira o trabalho tira o status tira a família tira a beleza tira o sucesso o senhor vai ver todo mundo dá na sua cara e Deus diz não é assim tem um servo meu lá olha Jó ele é meu nós somos amigos ele me serve porque eu sou o Deus dele e Satanás diz não é não e Deus então veja ele está aqui Satanás está aqui e Satanás sai com aquele mal destemperado no mesmo dia Jó perde todos os seus bens ovelhas camelos jumentas bois mas não só isso perde todos os seus filhos depois ele fica doente porque tem isso não é Satanás que diz que tendo saúde o resto tira a saúde Jó quando a sua mulher diz porque que você não amaldiçoa o seu Deus e morre vivendo nesse caos ele diz nós temos recebido o bem do senhor porventura não receberíamos o mal gente que tem uma cosmovisão correta das escrituras sabe enfrentar o caos sabem como é que termina a história de Jó daquele jeito que eu e você conhecemos Jó não entende o caos que está vivendo Jó começa a achar que Deus está sendo injusto com ele porque não é um instinto que você tem quando passa pelas tempestades da vida Jó está achando Deus aparece para ele e diz Jó eu criei tudo cara você nem existia eu sou Deus todo poderoso não tenta me censurar não você precisa é aproveitar o sofrimento para me conhecer mais e o texto do livro de Jó termina assim ele diz eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza porque eu te conhecia só de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem irmãos como é que a gente enfrenta o caos você precisa ter uma cosmovisão uma compreensão correta a respeito da história da vida então deixa eu dizer com todas as palavras você está paralisado pelo medo você é desses como esses aqui que você não consegue nem comer tem 14 dias os caras estão em profunda depressão porque ficar sem comer tem que estar muito mal pois eles estão você está assim você já está entregue e dizendo aquela frase que parece que é confiança mas é de quem já perdeu tudo que diz nós vai como Deus quer você está assim você perdeu a cosmovisão correta porque quem tem a compreensão correta ele sabe que Deus é soberano e que ao final realizará os seus propósitos mas enquanto ele nos dá vida e saúde se é Deus que mantém a vida mas aí eu como é Deus quem traz o sustento e a provisão mas eu trabalho é Deus quem pode restaurar um relacionamento destruído mas sou eu que perdoo sou eu que peço perdão mas é Deus que pode converter mas sou eu que prego que mais que você tem ficado paralisado que mais pois é exatamente a compreensão de um Deus soberano que tem a história nas mãos e que entrega para nós uma responsabilidade é que faz com que em meio ao caos a gente continue vivendo ou você não se assusta com Paulo Paulo parece que ele não está na tempestade Paulo sabe dizer não é por esse caminho turma aí a maioria diz é vocês viram isso a maioria diz não vamos continuar cuidado com o que a maioria anda dizendo que é certo cuidado o texto aqui mostra que o que a maioria e são os entendidos o capitão o chefe a maioria dizendo podemos ir cuidado com o que a maioria tem dito que tem levado muita gente para a perdição cuidado mas Paulo poderia em meio ao caos dizer está vendo isso aqui eu falei também agora não vou falar nada não também eu quero é que morra não, não, não ele vive em outra realidade espiritual porque ele sabe que Deus é soberano mas ele sabe que nós agiremos com as nossas responsabilidades em tudo aquilo que nos é permitido fazer segundo ponto o apóstolo Paulo tem uma correta compreensão do sofrimento deixa eu parar nisso daqui porque talvez esse tema do sofrimento seja um dos temas pastor que mais traz dificuldade às pessoas de acreditar em Deus vocês já ouviram isso? como é possível ter um Deus esse Deus da Bíblia então você me diz que tem um Deus todo poderoso um Deus que está sentado num alto e sublime trono um Deus que tem a história nas mãos um Deus que tem a eternidade nas mãos e você ainda me diz que esse Deus ele é pleno em misericórdia em graça e bondade certo e por que que um Deus assim permite tanto sofrimento sem sentido eu não consigo acreditar nesse Deus não é raro a gente ouvir essa objeção e é uma estrutura de pensamento um silogismo que é falso mas segue comigo o mundo está cheio de sofrimentos que não tem como entender gente boa enfrentando as piores mazelas não dá essa é a primeira premissa segunda premissa você diz que tem um Deus que tem todo o poder e que por natureza é misericordioso bom e gracioso se é assim um Deus assim jamais permitiria sofrimento sem motivo sem causa então se se esse Deus que você alega existir nas escrituras se ele não poderia permitir esse sofrimento sem causa e eu olho para o mundo e o mundo está cheio de sofrimento sem causa então qual é a conclusão esse Deus não existe qual é o erro desse pensamento o erro desse pensamento é a sua altivez é a sua prepotência no seguinte sentido porque você não encontra uma razão para o sofrimento então você não consegue crer que pode haver uma você não consegue imaginar uma boa razão para que algo tenha acontecido você não consegue imaginar uma boa razão para que de repente tenha perdido o seu trabalho ou você não consegue imaginar uma boa razão porque uma doença tão severa bateu na porta da sua casa você não consegue encontrar uma boa razão porque aquele sonho aquele empreendimento foi a falência você não consegue encontrar uma boa razão pela qual foi necessário enterrar aquele parente tão querido você não encontra uma boa razão e por isso você define que não pode haver uma e você então vai concluir porque afinal de contas o seu cérebro é o senhor do pensamento é o senhor da inteligência você vai concluir então não pode haver Deus a gente é igual uma criancinha imagine então um pai que ele arrumou um trabalho em uma outra cidade mas no exemplo que eu estou pegando emprestado aqui que eu já ouvi mas no exemplo o pai vai ganhar dez vezes mais dez vezes mais e aí ele chega para o filhinho e diz filho nós vamos mudar de cidade o que que é mudar papai nós vamos sair dessa casa e o parquinho vai com a gente não, não vai parquinho vai ficar e a escola pai vai com a gente não, não vai e os meus amiguinhos Joãozinho Tonzinho não vão não quero ir não papai mas tem que ir por que papai não quero ir não filho veja papai vai ganhar dez vezes mais pra que papai veja papai vai ter condição de pagar a melhor faculdade pra você aí imagina que o menino de cinco anos faculdade ele olha pro parquinho ele olhou pro Tonzinho não tem jeito ele não vai entender nunca meu exemplo não é nem muito bom mas o que eu quero dizer é que assim como uma criança de cinco anos ela jamais vai conseguir imaginar um motivo pelo qual ela não pode almoçar só leite condensado ela não consegue entender por que que não pode ela não consegue entender como há motivo pra tanto sofrimento que o meu pai e a minha mãe me impõem parece que assim somos nós no relacionamento com Deus só que deixa eu dizer uma coisa pra vocês a diferença de capacidade cognitiva de inteligência de conhecimento de uma criança de cinco anos pra nós é quase nada mas de nós pra Deus é infinito é Isaías quem diz que os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os nossos assim como os céus são muito mais altos do que a terra assim são os pensamentos do Senhor mais altos que os nossos enquanto você continuar querendo ler a vida ou sofrimento ou as coisas ou sua vida dentro dentro de sua capacidade e tentar definir e conceituar e encaixar Deus a respeito da sua capacidade é como um menino de três quatro ou cinco anos tentando definir ou encaixar as decisões e os motivos pelos quais os seus pais tomam decisões é completamente ridículo então cuidado com essa tese porque muita gente quando o sofrimento bate na porta da casa ele é atraído por essa tese de que então se tamanho sofrimento está batendo na porta da sua casa então talvez Deus não exista ou se ele existir ele agora é contra você e isso é uma compreensão equivocada do sofrimento portanto qual é uma compreensão importante aqui do sofrimento há uma expressão aqui que Paulo usa que pode nos chamar atenção Paulo está conversando com os 276 no navio no meio do caos do caos tem 14 dias que eles nem comem o desespero tomou conta a depressão dissipou-se toda a esperança o caos que nós lemos e o que que ele fala é uma expressão curiosa no versículo 34 ele pede para comer e ele termina dizendo assim pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo vira isso aqui isso aqui me enche de esperança eu só queria que ninguém risse por que que Paulo usa essa expressão por que que Lucas que é quem está na viagem faz questão de pegar essa expressão para na instrumentalidade do espírito lançá-la aqui em um momento tão significativo sabem por que porque essa é a exata expressão que Jesus Cristo usou já perto da sua morte e que o próprio Lucas escreveu permitam-me ler para vocês em Lucas no capítulo 21 um texto extremamente difícil de entender extremamente difícil de entender Lucas 21 eu vou ler só os versículos 16 17 até o 19 são poucos veja o que Jesus bem eu vou ler a partir do 14 porque tem o encorajamento tem a luta tem a segurança e tem o ensino era outro era outro outro texto que talvez eu iria usar para pregar aqui então como eu tenho tempo eu vou poder pregar os dois olha que maravilha vejam a partir do 14 assentai pois no vosso coração de não vos preocupados com o que é a vez de responder porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem veja que encorajamento agora o versículo 16 e sereis entregues até por vossos pais sereis entregues pelos vossos irmãos pelos parentes pelos amigos atenção e matarão alguns de vós de todos sereis odiados por causa do meu nome contudo não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma vocês entenderam entenderam eu vou ler devagar aqui vou ler devagar e matareis alguns dentre vós mas nenhum de vós perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça o que é isso será que a gente vai estar lindão lá no caixão queridos é de novo o senhor jesus revelando pra nós algo maravilhoso sabe porque nós temos dificuldade eu vou dizer pra vocês porque nós só temos olhos pra essa vida enquanto deus e o senhor jesus é o próprio deus encarnado ele tem os olhos por toda a eternidade então quando ele diz nenhum só fio de cabelo se perderá da sua cabeça é o jeitinho dele falar eu tenho um plano pra sua vida eu tenho um plano de salvação pra sua vida eu tenho um plano que ele é um plano pleno de misericórdia e de amor a sua existência e esse é um plano tão especial que não tem jeito nem de um fio de cabelo da sua cabeça se perder sem que ele esteja de trás desse plano mas ao mesmo tempo ele explica que esse plano ele não vai subtrair o enfrentamento de profundo sofrimento ou ser traído pelos familiares não é um profundo sofrimento não vai subtrair o sofrimento ou ser odiado não é um profundo sofrimento não vai ao mesmo tempo em que ele nos chama a uma estabilidade a uma entrega a uma confiança de que ele tem um plano de salvação de amor de cuidado de misericórdia pra conosco ele já está nos dizendo isso não isenta o sofrimento e dentre o sofrimento está inclusive o que? a morte porque a morte na ótica da eternidade ela é uma passagem pra aqueles que são do senhor a morte diz o apóstolo Paulo é lucro a morte é esse momento onde nós tombamos aqui mas somos recebidos no seio do pai pra desfrutar de uma eternidade com ele então como é que como é que a gente explica isso como é Roberto seja um pouco mais claro mais objetivo como é que a gente entende o sofrimento não tem jeito de ser simples porque esse assunto é profundo mas permitam-me tentar ajudá-los lá o apóstolo Paulo já que ele é o nosso amigão aqui ele diz na sua segunda carta aos coríntios uma coisa interessante ele diz ali no capítulo 4 eu vou ler aqui o final os reciclos 17 e 18 ele diz porque a nossa leve e momentânea tribulação produz pra nós eterno peso de glória acima de toda comparação não atentando nós nas coisas que se veem mas nas que se não veem porque as que se veem são temporais as que não se veem são eternas olha ele aqui dizendo como que é o aprendizado essas tribulações que nós passamos elas são uma escola elas vão trazer pra nós glória um eterno peso de glória que é acima de qualquer comparação preste atenção aqui Paulo já está usando as provações as complicações as vicissitudes eu queria falar essa palavra da vida como sendo uma escola que ela produz um eterno peso de glória pra quem pra quem não está com os olhos colocados no que está enfrentando mas pra quem sabe que a realidade espiritual e eterna é muito mais real do que as coisas temporais que nós enxergamos talvez alguém aqui só esteja fazendo uma objeção é né Roberto mas no caso dele é leve e momentânea tribulação mas no meu caso é pesada e demorada bem talvez você não leu toda a segunda carta de Paulo aos Coríntios né porque se você ler de relance o capítulo 11 ele vai só passar rápido aqui ali no final do 23 enfrentei muitas prisões açoites sem medida perigos de morte muitas vezes cinco vezes recebidos judeus uma quarentena de açoites menos um eu fui três vezes fustigado com varas uma vez fui apedrejado e dado como morto em naufrágio três vezes esse que nós estamos lendo é o terceiro naufrágio de Paulo noite e dia na voragem do mar em jornadas muitas vezes em perigos de rios em perigos de salteadores em perigos de patrícios em perigos gentios em perigos na cidade em perigos no deserto em perigos no mar em perigos em falsos irmãos em trabalhos em fadigas em vigílias mas o versículo 30 desse capítulo onde ele elenca um rol de sofrimento que faz a gente ficar com vergonha ele termina no versículo 30 e diz se eu tenho que de me gloriar gloriar-me-ei no que diz respeito a minha fraqueza e ele conclui no capítulo 12 de Coríntios dizendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza ele diz quando eu sou fraco quando eu passo na escola do sofrimento quando eu enfrento as minhas tribulações eu sou revelado o tamanho da minha fraqueza mas eu sou apresentado a magnitude do poder de Deus que está comigo essa é uma compreensão do sofrimento completamente transformadora sabe qual é a maior glória sabe qual é o eterno peso de glória que nós podemos ter em meio as nossas tribulações é poder enfrentar as complicações dessa vida sabendo que o Deus todo poderoso está conosco e não nos abandonou permitam-me contar uma história que eu ouvi do pastor Timothy Keller e é para tentar ilustrar o tamanho da bênção que às vezes o sofrimento é para o nosso relacionamento às vezes interpessoal mas em especial com Deus ele conta pastor Fábio que ele estava terminando terminando sim não sei se estava terminando mas ele já estava com 10 anos de ministério na sua primeira igreja na Virgínia e ele diz então que as pessoas um grupo não muito grande acho que umas 50 pessoas em um determinado momento lembraram que era ali o marco temporal da sua chegada entre 9 e 10 anos 10 anos é uma marca muito especial e aí então disse que eles resolveram fazer um momento de registrar as marcas que aquelas ovelhas tiveram da vida pastoral do pastor Timothy Keller ali naquela igreja e ele disse que duas coisas chamaram atenção ele disse que todo mundo falou e ninguém citou um sermão que ele tinha pregado e ele disse que aquilo foi um negócio muito forte mas não é porque eles não tinham nada para dizer mas ele disse que um após um levantava e dizia eu me lembro quando eu estava com meu pai no hospital perto de falecer e o senhor esteve lá eu me lembro das palavras que o senhor disse da oração que o senhor fez conosco ele disse que um outro falou assim eu me lembro quando eu estive preso você foi me visitar e eu me lembro das palavras que você leu das escrituras para mim naquele momento mais difícil da minha vida um outro levantou e falou sim eu e a minha esposa nos lembramos quando nós já não tínhamos esperança e o senhor nos acompanhou no gabinete e nós nos lembramos daquilo que pela palavra o irmão falou conosco outro diz eu me lembro quando eu estava enterrando meu filho e o senhor estava celebrando ali aquele momento fúnebre eu me lembro das suas palavras existe uma coisa nos sofrimentos nos sofrimentos quando você é alvo da presença e do amor nos sofrimentos isso nos dá um novo relevo aos relacionamentos pessoas que enfrentaram sofrimentos difíceis e terríveis mas perceberam a boa mão misericordiosa de Deus ao seu lado amparando passam a ter uma marca de um relacionamento com Deus muito mais profunda porque esses momentos mostram o quanto nós somos fracos e o quão precioso é enfrentarmos os sofrimentos da vida sabendo que alguém está presente conosco e nos ama e se importa conosco e mesmo que a gente não entenda o que está acontecendo quando sentir ser alvo da presença e do amor muda o tamanho da intensidade do relacionamento que nós temos vocês sabem o que é isso talvez alguns aqui já tenham tido essa experiência de ter um um pesadelo um pesadelo talvez que um filho morreu tem pesadelo pior pesadelo que o seu cônjuge morreu um pesadelo você teve um pesadelo e de repente você acorda e se você é como eu a gente acorda de pesadelo suando ali com calafrio um negócio não sei como é que é aquilo mas quando você se dá conta que foi só um pesadelo e você levanta no meio da madrugada e você vai ali atrás daquele seu parente que no pesadelo morreu e ele está vivo não é que você não amava antes mas agora dá uma fonte de amor desesperada você acorda o menino que tinha morrido no pesadelo e você lambe o menino você ama porque parece que o sofrimento tem essa capacidade de trazer mais luz e mais glória e mais peso a maravilha que se tem é por isso que Paulo diz esses sofrimentos que eu passo eles dão pra mim um eterno peso de glória porque eu não me atento nas coisas que se veem eu atento nas que são eternas eu tenho um deslumbre com a eternidade toda vez que eu vejo que lá não haverá choro não haverá ranger de dentes não vai ter gritaria não vai ter essa bagunça não vai ter enfrentamentos não vai ter acirramento político não vai ter nenhuma complicação parece que os sofrimentos eles trazem pra nós maior anelo maior glória maior peso porque são uma escola então deixa eu dizer pra vocês eu sei que há pessoas que infelizmente depois de profundos sofrimentos elas ficam muito ruimzinhas porque se tornam amarguradas porque se tornam mal humoradas eu sei agora pessoas que nunca enfrentam nenhum sofrimento elas ficam rasas elas não entendem a profundidade dos relacionamentos elas não sabem o que é ser alvo do amor e da presença nos momentos mais difíceis da vida elas não sabem elas são rasas quer dizer que as vezes o sofrimento pode ser ruim mas sem sofrimento é muito pior porque quando você tem a compreensão correta do sofrimento aquilo se torna uma mola propulsora para as duas coisas que eu falei você vai desfrutar de um aprofundamento da intimidade com seu criador porque ele continua soberano e nenhum dos seus planos podem ser frustrados mas de outro lado você vai ser tomado por um desejo um anel e uma alegria muito maior da eternidade que já está preparada para nós porque o sofrimento ele tem esses efeitos para quem lê com a lente das escrituras nós vamos caminhar para o encerramento e a minha última pergunta então é qual é o segredo qual é o segredo de Paula Roberto nada do que você falou e é simples aquele negócio da sua compreensão aí da história que não é nem estoica e não é nem dos epicureus que é da soberania e da responsabilidade humana esse negócio é grande demais para eu entender eu vi aí no texto grande demais esse negócio do sofrimento que você falou não perde nenhum fio de cabelo mas pode ser traído pode ser humilhado pode ser odiado pode até morrer esse negócio de que a tribulação desse período aqui no fundo produz um eterno peso de glória porque no auge do sofrimento e da fraqueza que a gente percebe o quanto Deus é forte esse negócio é profundo demais eu estou entendendo só que eu não dou conta eu não sou assim tem hora que eu estou entregue e falo passa senhor aqui a cartepila e me põe no asfalto que eu não vou fazer mais nada tem hora que eu acho que eu sou dono da minha história quero fazer tudo eu sei que qualquer dessas eu dou com burros na água tem hora que quando o sofrimento bate na minha porta eu não aguento eu fico rancoroso sim eu sou igualzinho o ser humano normal até aquele que vem na igreja quando tem um sofrimento eu falo que Deus não me ama eu falo que Deus é injusto eu falo que Deus esqueceu de mim eu não consigo esse negócio dessa escola aí que você explicou não do sofrimento eu não consigo não qual é o segredo de Paulo? o segredo de Paulo aqui no texto o texto é grande quantos versículos? foram 44 a gente sabe né os sanduíches eles tem um pãozão no início tem um pãozão no final e tem um queijo presunto uma salsicha ali no meio tem um hambúrguer bem ali no meio exatamente no meio tem o segredo do apóstolo Paulo o segredo do apóstolo Paulo pra mim está aqui no versículo 23 onde ele diz assim eu vou ter que ir lá que eu mudei aqui a minha bíblia pra outro texto atenção deixa eu ler isso em alto e bom som que nós estamos caminhando pra terminar o versículo 23 diz nessa mesma noite o anjo de Deus de quem eu sou a quem eu sirvo esteve comigo ele simplesmente tem respondido ao seu coração as grandes perguntas da história filosófica da humanidade quem sou eu pra que que eu vivo como é que eu posso ter certeza o segredo pra se ter uma compreensão da vida onde Deus é soberano e há responsabilidade humana onde o sofrimento nas mãos de Deus é uma grande escola que traz eterno peso de glória acima de qualquer comparação pra quem não se atenta nas coisas que se vê mas nas coisas que são eternas quem entende esse privilégio tem um segredo sabe qual é o segredo? a pessoa sabe quem ela é ele diz eu sou de Deus essa expressão é o segredo porque a grande tragédia nossa no caos sabe qual é? será que Deus me ama mesmo? será que Deus se preocupa comigo mesmo? será que ele não viu os ventos contrários? será que ele não viu que caminhamos vagarosamente penosamente? será que ele não viu a tempestade? será que ele não viu que dissipou toda a nossa esperança? será que ele não viu os raios, os trovões, o tufão, o euroquilão o euroquilão tomou conta da minha vida? será que Deus não viu? Paulo não tem essa dúvida ele diz eu sou de Deus uma estabilidade em quem você é é um segredo ele diz e assim quem está em Cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram eis que tudo se fez novo eu já sou nova criatura por meio de Jesus Cristo no meu Senhor é Paulo lá que escreve vós sois raça eleita sacerdócio real sacerdócio real povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as boas novas daquele que vos tirou do império das trevas e vos transformou para o reino da sua maravilhosa luz ele diz eu sou propriedade exclusiva de Deus eu sou ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados ele nos fez assentar com Cristo Jesus nas regiões celestiais eu sou do Senhor preste atenção nada traz maior compreensão da vida dos sofrimentos e estabilidade na caminhada da vida quando você sabe sabe esse Deus soberano sabe esse Deus que criou todas as coisas os céus, a terra, o mar tudo quanto neles há sabe esse Deus que tem eternidade nas mãos ele me ama porque eu sou filho por adoção eu sou dele eu sou de Deus o que mais que ele diz eu vivo pra ele eu vivo pra ele o Deus que de quem eu sou o Deus a quem eu sirvo querido você vive pra que a gente tem a gente é tomado por um redimuinho dessa vida e a gente então acha que as coisas estão todas nas nossas mãos e a gente quer resolver o problema dos nossos filhos da nossa família da nossa igreja a gente quer resolver os problemas e um monte de coisa da unha clavada e tudo isso toma conta e ele diz eu vivo para Deus eu sirvo é o Senhor gente que sabe o seu propósito na vida ele sabe que no meio do sofrimento Deus está abrindo portas enormes pra ele servir a Deus no meio do sofrimento que é um negócio melhor do que alguém por exemplo enlutado que enterrou um filho pra poder ser usado por Deus servindo a Deus pra consolar outros que estão talvez prestes a enterrar os seus filhos não tem nada mais poderoso do que isso pessoas que enfrentaram o câncer um negócio complicado não tem um jeito melhor de alguém que enfrentou um câncer com Deus de ser usado por Deus pra servir a ele encorajando cuidando abençoando pessoas que quem sabe estão enfrentando um câncer pessoas que conhecem o Senhor elas sabem que são dele elas não titubeiam quanto a soberania e o amor de Deus e elas sabem que tudo é intencional pra Deus nós não tivemos tempo na verdade eu é que fui frouxo porque eu devia ter lido com vocês atos 28 porque sabe o que acontece em atos 28 eu vou dizer pra vocês esse naufragio que nenhum de nós quer naufragar a gente gosta de ler a tempestade só daquela do barquinho onde Deus livra da tempestade ela é excelente mas tem história na bíblia que no barquinho o barquinho naufraga naufraga é essa que a gente gosta menos mas sabe o que que acontece eles vão andar numa ilha malta a bíblia diz que lá tinha muita gente doente e Deus usou o apóstolo Paulo pra levar o evangelho e a cura pra todas aquelas pessoas da ilha de malta você nunca você nunca sabe e se você tem que naufragar pra poder servir a Deus você vai na força que Deus supre não é como um estoico que diz eu dou conta e eu me garanto tá tudo fixado e eu preciso ser estoico não é mas é quem quem não titubeia quanto a sua identidade quanto a sua missão enfrenta qualquer caos mas eu falei que ele sabe quem é ele sabe os seus propósitos e ele tem um segredo e pra mim o segredo eu vou chamar de a presença do Senhor ao seu lado a presença do Senhor queridos por que que eu e você podemos crer que enfrentaremos as tempestades da vida com a presença poderosa misericordiosa e abençoadora do nosso Senhor como é que nós podemos ter essa certeza eu vou dizer pra vocês por que porque a verdadeira tempestade ela foi enfrentada não por mim não por você a Bíblia diz que naquele dia houve trevas em toda a face da terra a Bíblia diz que naquele dia toda a terra tremeu a Bíblia diz que aquele dia foi o dia da verdadeira tempestade sabe por que? porque o próprio Deus Pai abandona Jesus esse dia é o dia em que Jesus foi a cruz no meu e no seu lugar naquele dia Jesus enfrentou a ira de Deus naquele dia sim Deus se tornou contra Jesus que estava me substituindo e te substituindo naquele dia Jesus enfrentou o inferno no meu e no seu lugar porque naquele dia porque naquele dia todo o escrito de dívida que constava de ordenanças que pesava contra nós foi encravado lá na cruz toda a nossa mentira toda a nossa promiscuidade toda a nossa avareza nosso materialismo todo o nosso egoísmo todos os nossos olhos envoltos no conforto e nas coisas desse mundo estavam todas lançadas na pessoa do Senhor Jesus e o Senhor Jesus enfrenta aquela tempestade sim sozinho enfrentando ali a ira de Deus ele enfrenta o inferno sabe pra quê? pra que eu e você que somos de Cristo tenhamos a certeza de que nunca mais nós enfrentaríamos uma tempestade sem a presença do Senhor nunca mais porque a condenação que nós merecíamos ela foi dada em Jesus Jesus é quem diz que ele é muito maior do que Jonas na tempestade de Jonas aquele profeta que foi pra barriga do peixe a salvação dos marinheiros foi jogar aquele profeta na tempestade pra que eles fossem salvos muitos séculos depois era uma tempestade Jesus é muito maior do que Jonas ele foi jogado na verdadeira tempestade ele sofreu o abandono do Pai pra que nós fôssemos salvos a certeza de que nos sofrimentos que nós passamos nessa vida o Senhor Jesus está presente porque ele foi quem enfrentou a tempestade sozinho pra que nunca mais nós estivéssemos sozinhos é o segredo você sabe quem é você sabe os seus propósitos porque a doce presença do Senhor Jesus nunca vai te abandonar eu não posso terminar sem talvez conversar com você aqui sendo muito honesto com seu coração você não sabe se você conhece esse Senhor Jesus você olha e você percebe as suas dificuldades de compreender a vida as suas dificuldades de compreender o sofrimento você queria muito saber quem você é em Deus você queria muito ter convicção plena dos seus propósitos você queria muito não ter dúvida de que o Senhor Jesus está contigo mas você não tem essa certeza é pra você que o Senhor Jesus diz vem a mim você que está cansado está sobrecarregado e não aguenta mais eu vou te aliviar aprenda mais de mim eu sou manso eu sou humilde de coração você vai encontrar descanso pra sua alma está precisando querido de descanso pra sua alma vem a Jesus porque ele vai lhe dar a cosmovisão correta a respeito da história da soberania de Deus e da responsabilidade humana ele vai te levar a escola do sofrimento pra proveito e não pra rancor e mau humor e ele vai te dar identidade como filho de Deus ele vai te dar propósito pra servir a Deus e você vai ter a estabilidade de viver por toda a eternidade na convicção de que aquele que disse que estaria conosco até a consumação dos séculos não mentiu ele está conosco você precisa de Jesus vamos orar pai querido obrigado pela tua palavra